Ele que trabalha nas noites, nas madrugadas, que é porteiro em Curitiba. Vou botar dois porteiros em sequência, hein? E um beijo a todos os porteiros, vigilantes e seguranças do Brasil, que eu sei que me acompanham. E o pessoal da segurança pública também, um beijo, tá? José Luiz, direto de Curitiba, direto da portaria lá em Curitiba. Olá, Chico, boa noite, tudo bom? Oi, José, um beijo. Espero que sim. Ô, Chico, tira uma dúvida. Aqui quem tá falando de José Luiz aqui de Rio Claro, ou porteiro, me tira uma dúvida. Rio Claro. Eu andei conversando com o pessoal aí e eles falaram que, pra mim, tirar uma moto fora da minha cidade, vamos supor, estou em Rio Claro. E eu quero comprar uma moto em Campinas. Falaram que eu tenho que ter um endereço em Campinas pra sair na nota fiscal. Procede essa informação? É isso aí, Chico, tira essa dúvida aí. Muito obrigado, fiquem com Deus e sucesso pra você. E um abração pra todo mundo da live. Um beijo, José Luiz. Geralmente as concessionárias fazem isso porque existe um acordo entre elas que impede a venda invadindo a área da outra, a zona da outra. Como é que funciona isso? Os concessionários Honda e qualquer outra marca, tá? Vou dar o exemplo da Honda. Eles têm uma associação de concessionários. Aí existe um acordo entre eles, tá? Um acordo entre eles. Não é regra nacional, não é lei, não é nada disso. Não tem nada disso. É uma regra entre eles. Que ninguém invade a área do outro. O que é a área do outro? É Campinas, Rio Claro, São Paulo. Existem vários concessionários. Então existem raios de atuação em cada concessionário desse. Então nenhum invade a área do outro. Mas isso é um acordo deles. Da associação deles. Nós, consumidores, não temos nada a ver com isso. Quando um vendedor disser pra você, ah, porque é lei. Você pergunta, cadê a lei? Me mostra aí. Me mostra a lei. Se ele mostrar que é uma lei da associação deles, você vai ver lá. Ah, é a lei da nossa associação. Associação dos concessionários Honda. Problema da associação dos concessionários. Problema de vocês. Eu quero saber a lei federal. Que diz que eu não posso comprar. Não tem. Não existe. Inclusive, isso é ilegal. Não pode. Você, como brasileiro, você pode comprar a moto onde você quiser. Então, se você, Luiz, José Luiz, quiser comprar a moto em Campinas, você pode comprar. Agora, eles vão pedir mesmo o comprovante de residência. Alguns concessionários, eles dão um jeitinho. Tá? Eles dão um jeitinho. Porque eles não vão querer perder venda. Outros concessionários, eles vão dizer, não pode. Aí você vai simplesmente tentar arrumar, se descabelar pra arrumar um endereço, sendo que é seu direito comprar. Então, eu vou te orientar, José. Sem papo, vai lá no Procon, entra com a queixa, dizendo, olha, eu quero comprar no concessionário, eles estão me dizendo que eu não posso comprar. E eu sei que eu tenho o direito de comprar. Eu quero que vocês... Aí o Procon vai entrar e vai tentar mediar isso. E o concessionário vai ceder. Vai ceder. Se não rolar... E aí, já peço logo pra você entrar nesses quatro. Vai no Procon. Vai no reclameaqui.com.br. Faz a queixa. Vai no consumidor.gov.br. Faz a queixa. E entra no Juizado Especial e entra com a ação. Com outros caras. Eles vão vender. Acabou. Eles vão vender a moto pra você. Só que a maioria das pessoas não fazem isso. Simples. É tão simples. É tão rápido, às vezes. Porque entra uma conciliação. Quando eles são notificados pelo Procon ou pelo próprio Juizado Especial, eles já... Opa, é o cara que quer comprar a moto. Putz. Aí manda lá um representante. Não, tá bom. Vamos vender a moto pra você. Acabou. Pronto. Vendeu a moto. O senhor quer comprar como? À vista? À vista. Então, tá bom. Vamos vender a moto pro senhor. Pronto. Acabou, velho. Mas eles fazem isso exatamente porque eles não querem pagar a multa que está em um acordo dos associados das concessionárias. Que é uma multa. Que cada um, se invadir a área do outro, paga uma multa. Mas é um problema deles. Nós, consumidores, não temos nada a ver com isso. Aí, alguns vendedores ainda falam. É lei. Não tem lei nenhuma. Então, eu digo pra todo mundo. Quer comprar uma concessionária fora da sua cidade? Você não pode ficar refém de comprar só em uma concessionária? Gente, isso não existe, gente. Gente. É inconstitucional. Isso não existe. Imagina. Você mora na cidade de Rio Claro. Aí só tem uma ronda. E aí, essa ronda, ela pratica preço abusivo. A concessionária não presta. A parte da mecânica... Estou dando exemplo, tá? Não estou dizendo que é isso, não. Numa situação hipotética. A concessionária pratica preço abusivo. Ou o atendimento é péssimo. Ou a parte mecânica, supostamente, não presta. Estou dando uma situação hipotética. Não estou dizendo que é isso. Aí você vai ficar preso naquela concessionária? É isso mesmo? Sério? Você vai ter que se submeter a fazer a manutenção naquela concessionária que, hipoteticamente, não presta? Por quê? Porque é uma regra deles? Gente, isso é inconstitucional. Isso não existe. Legalmente, isso não existe. Então, você, brasileiro, brasileira, você tem direito de comprar onde você quiser no território nacional. Você não pode comprar na Argentina. Não pode comprar... Poder comprar até pode. Vai arrumar um jeito, mas se você trazer para o Brasil, aí são outros 500. Você pode até atravessar com a moto. Agora, rodar, depois de três meses, você nem vai poder mais. Você só pode rodar com o veículo depois de três meses. Até três meses. Depois, rodou, foi apreendido e perdeu. Mas aqui no Brasil, sendo brasileiro nato, brasileira nativa, nativo, você pode comprar absolutamente onde você quiser. Então, façam isso. Façam valer o direito de vocês de comprar onde vocês quiserem. Não há nenhum tipo de regra que você tenha que se submeter a comprar naquela concessionária. Porque eu dei um exemplo que não estou dizendo que é isso mesmo, até para não parecer que eu estou criticando a concessionária lá de Rio Claro. Não. Eu criei uma situação, está hipotética, que pode ser em Rio Claro, pode ser aqui em Salvador, pode ser em São Paulo, Campinas. Uma concessionária que tem atendimento péssimo, um corpo de mecânica péssimo. E aí você vai se submeter àquilo ali porque você mora na cidade? Isso não existe, galera. Isso é o que passam para vocês. Mas quando a pessoa realmente busca seus direitos e enxerga a real, ela se liberta dessas ideias. Porque tudo que passam para vocês é mentira. E eu estou aqui exatamente para mostrar para vocês que vocês têm direito. Vocês podem comprar onde vocês quiserem. Então busquem os seus direitos. Procon, Juizado Especial, ou se tiverem advogado ou advogada, entrem com a ação e vão lá no reclameaqui.com.br, façam a queixa. E no consumidor.gov.br, façam a queixa. Rapidinho eles vão procurar vocês aí e vão vender a moto. Seja você querendo comprar a moto e não permitindo, ou se eles obrigarem vocês a comprar em qualquer modalidade que vocês não queiram. Por exemplo, tem concessionária que está obrigando as pessoas a só comprar consórcio. E não permite comprar vista ou financiado. Isso é ilegal, não pode. Código de Defesa do Consumidor, ele já prevê que isso é errado. Não pode. Você tem o direito de comprar na modalidade que você quiser. Seja consórcio, sendo um trouxa, tá? Se comprar um consórcio é trouxa. Sendo à vista que é o ideal ou financiado. Esse é o direito de escolha. Não existe uma concessionária ali impor uma forma de venda. Não existe isso. Então, façam a queixa nesses quatro órgãos que eu citei. Música Música Legenda Adriana Zanotto